Obrigada por se abrir comigo. Estou sendo muito honesto com você, porque quero que a nossa relação comece bem. Não, peraí, calma aí. Como assim? Nossa relação, Diego? Ah, é que você também podia se abrir comigo, Ana. Mas o que você quer saber? Se quiser, não precisa falar. Mas eu gostaria de saber o que realmente aconteceu entre você e o Fernando. Ah, eu já te disse, Diego. Nada além de alguns beijos e... Aquela clássica história da empregada que se apaixona pelo padrão. Só isso. Não houve nada. Não aconteceu nada. Não houve nada. É o seu pai. Boa noite, seu Nicolas. Boa noite. Que bom que estão aqui, porque... Preciso de vocês. O que houve? Está tudo bem, pai? Não. A Jennifer terminou comigo. Ela disse que conheceu outro homem. Mas assim, de repente... É, é. Por isso ela estava tão estranha, é claro. Ela conheceu alguém mais jovem. Um homem que pode oferecer um futuro a ela e... E não um velho como eu. Mas isso não é verdade, seu Nicolas. Não. Sabe de alguma coisa? Me diga. Me diga, por favor. É claro que não. Não? Bom, eu não sei de nada mesmo. Mas eu sei que a Jennifer realmente lhe ama muito. Eu também percebi isso, pai. É, aparentemente, mas... Não. Ela não me ama. Não. Eu a amo, Diego. O que eu vou fazer sem ela? Seu Nico, eu vou colocar as crianças para dormir. Senão o senhor sabe que eu ficaria aqui com o senhor. Mas se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Tá. Obrigado, Ana. Obrigado. Preciso de uma bebida. Ana, você continua amiguinha do meu irmão? Conversamos um pouco no jardim. Só isso. O senhor quer alguma coisa? Quero. Quero saber o que está acontecendo com os meus filhos. Ah, que novidade. Eu já disse hoje de manhã, Ana. Eu não gosto que me escondam as coisas. E eu não gosto que me tratem assim. O que houve com o Sebastião e a Alicia? Bom, o senhor tem razão. Se não gosta que escondam as coisas, então vamos conversar. Vamos, senhor. Espera. Vamos lá.